Música Estou todo listo Olha o Patinho, estamos na mesma sala Patinho, vamos do que? Olha o quanto, filho de perra Alfa, Alfa Tarde não Ferrari? Eu vou ir na Ferrari, Manito Pega a Ferrari também, Patinho Estou de Ferrari, vamos embora Boa, cima da lata, vamos embora Itália Carro italiano na terra dos Fratelli de Itália Stifosi Eco, eco, eco Si lo vi Si lo vi, si te vi girar con el huevão Matinho el Bravo Matinho el Bravo? Dijeron? Matinho el Bravo De la perra Patinho el Bravo de los teclados Matinho el Bravo de los teclados Patinho el Bravo de los teclados Patinho? Meu Deus do céu, que figura Que figuraça Patinho no es por ti Patinho el Bravo de los teclados Puta campeón Que figuraça, gostei desse cara viu? Cara mais doido que da internet Cara mais doido dos Lobbys da Podemassa Gostei desse cara maluco aí Deve ser argentino Por ser doido desse jeito Mas tem RV No das Mano mi ritmo I3 Ai Caralho Me ganó Patinho el Bravo Live patin El Bravo de los teclados Thank you man I will for you Patinho Waiting Well good 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 gil Good Good Gostei dele Ele me chocou Não me lembro de alguém me chocou Esse gringo é figura Gostei Ai Jesus amado Vou agradecer um por um que colocou no canal Desde já sinto-se agradecidos Mati Tamai El Patron Mati Tamai El Patron El Patron Que gringo Mati Tamai El Patron De Los Teclados El Patron De Los Teclados Caraca Que gringo Gente boa Oh Pra ti Minhas aberta Vai muito bem Chiba, vai que é tua. Oh meu Deus, deixa eu só, eu vou terminar a corrida aqui, eu vou agradecer a galera que colou. Não, eu sou o patrão. Eu sou o patrão. Oh, eu sou muito empático, eu sou muito empático, eu sou louco. Eu sou muito rápido. O TRS agora está ativado. Onde está o patrão? Vou! Muito tarde! Já está? Vou atrasado! Está atrasado. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Sim, estou aqui, irmão. Eu vou por ti. Vamos, vamos, vamos. Olá, irmão. Ele se divirte. Obrigado, irmão. Ele se divirte, viu? São brasileiros? Depois, sempre nos falam. Sim, somos de Brasil. De Brasil? De que parte? São Paulo. São Paulo. Samba. O cartel ex vai para o céu Santiago, Chile Vamos mandar um chichi-chichi, le, le, le Viva Chile, que vem? Bueno, manito, bueno Chichi-chichi, le, le, le Viva Chile Viva Chile Viva 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 Chile 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 Tchau, tchau